Rody, você conhece o Alejandro faz tempo? 20 anos, a gente se alistou junto Ele era o fodão do regime Eu que não mexo com ele, hein? A gente dizia, o único que pode matar a Alejandro É Alejandro Galera, rapaz, vamos embora O único que pode matar o Alejandro É o Alejandro Ele é dos nossos Mesmo Peraí, olha na prisão Tem gente patrulhando Vamos ter que pegar eles pra poder entrar Dois snipers Primeira torre Sube, mata um que eu pego o outro Ui Shadows abatidos Muito bom, irmãos Eu vou pelo flanco, daí a gente limpa tudo Rody, você tem que ajudar Esperem pra atacar Ai, meu Deus do céu Vai começar a palhaçada Eu vou atirar Tem um helicóptero Parece ter sofrimentos Combiado Seis? Dois atrás e um sozinho lá direita Pega os dois perto do veículo Antes que os outros vejam Boa ideia Soube Na minha marca Pega o cara de puné Pronto Pronto Três Dois Um Boa Dois a menos Bora lá Pega os dois à direita do veículo Eu pego o cara do outro lado Pro lateral, tá? Pro lateral, tá? Cagou o caralho, porra Caguei na tua cabeça, Pixel, velho Vamos lá pra cima Ô filha da puta Sou arrombado Muito bom Se lidera, Tênis Sou É do pai Não tirem lá em cima Silêncio Vamos Copiado Atrás de você Vamos pra sala de segurança Fica perto Procura uma passagem Uma escada Comigo Vou atirar, hein Tá, tô indo Tô logo a faça Pronto, vamos andando O prédio da segurança é adiante Vamos rápido e enche lencho Tem dois dentro Mata eles antes que eles chamem mais gente É melhor você usar uma arma pra curta distância Boa ideia, Tênis Vamos entrar logo Contigo, sou Eu não conto com vocês pra nada, hein, galera Porra, vai tomar no cu Vamos usar as câmeras pra achar os maçãs E achar o Alejandro A gente precisa de distrações no caminho Eu vou colocar bombas lá fora, soube Você vai me guiar Tá Olho naquelas câmeras Tomar no cu Virou 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 Among Us agora essa merda Fique de olho Vai, paizão, vai Vai na paz Ah Sub, me avisa quando eu puder passar pelo portão Limpo, vai Usa a câmera bem em frente Procura por ameaças Um shadow Facinho Usa a faca, Tenente Menos um shadow Tem vários shadows usando blindagem Fica abaixado Positivo Pode ir Fudeu, eu fiz merda Fica abaixado Vou mandar ele atirar nesse aqui Tô te esperando, sargento Ah, espera aí, paizão Vamos lá Esse aqui tu vai ter que atirar Será que vai dar merda? Shadow Na esquerda Uma ajudinha cai bem às vezes, né, Tenente? Não perde o foco, Johnny Só tô falando Se concentra, sargento Vai, boss É... Paizão, vou te falar uma agulha, hein Ê, ê Por cima É... Tá E agora a gente tá indo bem Caralho, fodeu, bicho Posso ir agora, Johnny? Não, não, pô Pera aí, caralho Meu Deus do céu Tô até que vir pra rua, pai Tem um aqui, tem um aqui Bom, tu vai ter que vir pra cá, né Tão de blindagem Eu vou ter que chegar perto Calma Tem um patrulhando no arame farpado Se você virar na esquina, tu vai Vai Tem uma lixeira na direita Hora de jogar o bicho fora Fodeu, fodeu Fiz merda Vai, Tenente Recula, senhor Fodeu Caralho, mané Ficou muito burro, velho Tomar no cu Quem me viu foi ele, né Quando ele virar de costa ali Eu vou mandar ele matar ele Foda-se Tomar no cu, cara Merda Tem um no canto Para a arma abaixada Não enrola aí, solte Atira no desgraçado Morto Vai, Tenente Foda-se Tudo limpo Ah, tu vai de berçada também, pai Caralho Fodeu demais Vai para um veículo É um bom lugar para pôr a pomba O que se acha? Vai nessa, Tenente Olha isso Três shadows adiante Um no caminhão E dois virando ali Você vai precisar de distração Para a esquerda Tem um na passarela Espera eu dizer quando Agora Caralho, fodeu, mano Vai para a caixa Fiz merda Hora de uma distração, Tenente Você é craque nisso, senhor Luz apagada Ele está indo para a caixa de luz Não se ele me encontrar no caminho É boa, senhor Puta que pariu Eu mandei ele matar Ele tinha que voltar para trás, eu acho Estou muito burro Filha da puta Agora Ah, eu apertei Eu fiz a mesma merda Cara, vai se foder É... Bom Caralho Caralho Deu, mano Não demora, soube Espera aí, amigão Fica na boa Fica Tempo Vai Será que vai ser... Foda-se De maluco Beleza Você vê qual o caminho que ele faz Deu bom Controversas, né Não demora, soube Vai para a esquerda Esse cara dá para matar Caralho Fodeu, mano Fodeu, mano Você pode ir Tem um Esquerda Mete bala nesse Mete a faca e mata ele, senhor Muito bom, Tenet Atira nele Deu bom, hein Vai, 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 vai Correria, correria Correria Tô vendo uma picape Pra se sabotar Muito bom, Sargento Mas esse aqui eu já fiz, porra Eita porra Calma aí E avisa quando der Vai agora, Ghost Espera aí Avisa quando eu estiver limpo Pô, fodeu Ah, não Aquela picape ali Que eu sabotei É outra, é outra Tem um cara aqui dentro Mas não tem nada Nossa Vou abaixo Pô, eu sou maluco, mano Não tô vendo ninguém Ah, tem um cara aqui Pô, fodeu, paizão Por baixo Pula aí, vai Só anda Tô mandando ele descer Mas ele tá Pô, me fodeu Pra direita Pô, tá de sacanagem Vai Acaba com ele Menos um shadow Tomar no cu Cego, eu não vi É crime agora, não vê? É crime? Eu não vi também Tô vendo um adiante Tô esperando você me avisar Não pode sair daqui não, camarada Porque tu não tava aqui Será que eu consigo fazer isso aqui? Pede a faca nele Consigo pra caralho Foda-se Boa noite, filho da puta Tomar no cu, filho da puta Cuidado Tem dois shadows Onde é que tem sabotagem aqui, velho? O TPA tá pedindo uma bomba, tenente Tudo certo pra isso O Cima Tá aqui, ó Ó, pudeu Esse cara morre no tiro Ali morre no tiro Tá bom, tá bom Por baixo Agora pra trás não, filho da puta Você vai precisar de distração Tem dois chegando aí Dois Foda-se Esfaqueia ele Caralho, mané Tomei um tiram... Moleque, mas foi um tirambaço Pô, achei que fosse os dois Pô, Mac Tomei só uma Por baixo Vai pra direita Vai agora, Ghost É, te afagou Toma Ai Tinha um cara ali em cima, moleque Eu não tinha visto Caralho, tomei o maior sustão, mané Tem um cara ali Tem um cara ali, moleque Me ajuda a subir Caralho, mané Aí é uma pica voadora Pô, fudeu, mané Avisa quando eu tiver limpo Que merda, hein Ah, tu de cima primeiro? Não dá Tá bom, pai Tá bom É... É agora, mané Por baixo Você vai precisar de distração Tem dois chegando aí Ah, me viu, mané De ser uma estátua Porra, uma estátua Que dá tiro pra caralho, tá Por baixo Vai pra direita Um na esquerda Esfaqueia ele Boa Pô, fudeu Vai agora, Ghost Você vai precisar de distração Pode ir Tem dois chegando aí Parece limpo Ai, caralho Que chute tão burro Meu Deus Tô muito animal, mano Fiz o mais simples Tá maluco? Foi mal É porque da última vez Esse cara veio, pô Por baixo É um ou outro Entendeu? Vai pra caixa Shadow adiante Esfaqueia ele Boa Como é que eu subo aqui? Peraí Avisa quando eu estiver limpo Não, aí tem que subir a escada aqui Gompangom, pô Vai dar merda Vai agora, Ghost Você vai precisar de distração Vai nessa Tem dois chegando aí Pode ir Parece limpo Tinha que ser mais rápido nisso Mas acho que é isso que eu tenho que fazer Apaga a luz Eu apaguei, pô Percebeu? Estava sem luz Eu demorei, eu demorei Agora eu vou Agora eu vou Pior que eu cheguei aqui de boa, mano Por baixo Vai pra caixa Esfaqueia ele Boa Vai agora, Ghost Você vai precisar de distração Vai pra direita Tem dois chegando aí Mete facada nele Ele já era Eles te viram Cara Agora eu fui bem Só que o jogo me traiu Eu achei que o cara Pô, agora não foi Agora não foi culpa minha Eu matei o cara na boa Só que eu achei que ter matado um E dado tiro no outro Tá bom, acontece Beleza Eu mato o cara da... Eu mato esse cara E atiro nele Eu mandei atirar, velho Eu mandei atirar Ele não atirou, mano Tanto que eu tava com o comando Ah, ia, fô Destreza Já diria o favor Agora eu mandei atirar Acho que eu tenho que atirar primeiro E esfaquear depois, né Vou tentar fazer o contrário Por baixo Vai pra direita Esfaqueia ele Boa Vai agora, Ghost Você vai precisar de distração Pode ir Tem dois chegando aí Mete facada nele Caralho Eu apertei Bizarro Agora só veio um, mano Eu apertei, mas não foi Pô, vai tomar no cu Os dois tem que ir pelo outro lado Porra, então, mano Mas aí o jogo não tá me permitindo Entendeu? Só pra que você entenda Legal, né Por baixo Se é isso que tem que acontecer Foi, mal Vai pra caixa Shadow adiante Esfaqueia ele Vai pra direita Pode plantar a bomba agora Tá Vai pra caixa Tem um no terraço, Ghost Me ajuda a subir Uma opção por dia Papo reto Tá nesse pique mesmo Você vai precisar de distração Direita Tem dois chegando aí Pode ir Atira nesse idiota Mete facada nele Atira nele Atira Parece limpo Porra Demora muito, mano Papo reto Caralho Por cima É melhor usar a faca Pegou ele Atira nele Não Tem outra ideia Do caralho, senhor Coisa linda Coisa linda Coisa linda Bom Alegre Tem outro TPA pedindo uma bomba Hum Tem dois Chegando pela estrada Esse morre Esquerda Esquerda Vai pro veículo Equipário Vai, Ghost Mete a faca nele Tenente Boa, baixo Isso Não, não Linho Vai É Vai nessa Pô, mano Fudeu Shadow adiante Faz picadinho dele, Ghost Não tem ninguém Vai Vai nessa, Tenente Vai pra esquerda Tá tudo pronto aqui, Johnny Você já achou o Alejandro? Timing perfeito Achei ele Onde? Segura Puta que pariu É ele Olha a faca Tá na solitária Tem dois na porta Eu tô vendo Ghost Achamos ele Na solitária Tem dois Shadows Não por muito tempo Se juntem lá fora Vamos soltar ele Entendido Tamo a caminho Bom trabalho Igual, amigo O Alejandro faria o mesmo por nós É isso que ele quer Vamos achar os bateras, cabrão Agora, porra Ghost, qual a situação? Cuido até você Obviado Tamo a caminho Acho que ele não consegue ter gente aqui Moleque, o maluco tá O bloco da cela O maluco tá levando um violoncelo, velho Vamos mandar eles pro inferno E entrar Tudo limpo Tudo limpo por você que não foi, né? Vai, abre Tudo eu Tudo eu Tá trancada Não, Rudy Vamos bater Comigo Caralho, mané Cara, que arma merda que me deram aqui, velho Opa, aonde? Tá de sacanagem, né? Caralho Olha isso, mané Olha isso, mané Bora Logo atrás de você O Alejandro tá aqui O Alejandro tá no fim do corredor Na direita Vai ter gente Atirem! Oh, racheta os filhos da puta Celo do Alejandro Abre ela Johnny Quando eu abrir isso Você entra Foi pra isso que a gente veio Alejandro Tá maluco, mano Rudy Rodolfo Rodolfo Cara, o nível é o segundo maior Ou o terceiro mais fácil também Sei lá Eu também Tem que pagar todos os andares Se preparem Escuta Solta Caralho Filhos da puta Atirem todos eles Acho que tá lindo Os saqueiros estão presos nessas selas Vamos lá, barreros Doideira, né, pai? Caralho, doideira A gente chegou, irmãos Só mais um pouco A gente vai arrombar a cela Elas só abrem com energia O controle fica no posto de comando Do outro lado Pô, beleza E aí? O que você quer que eu faça? Se ouviu ele Só vai lá e abre as selas Ó, nisso Bora, família Bora, família O que vai comer agora? Eles sabem que a gente tá aqui O que é? O que é isso? É Thなんだ O que é? Ele é muito help O que é isso? O que é isso? Ele é muito來 Dema Eu Ele é muito legal Beleza, minha família. Vambora. Limpo limpo não deve estar, né? Lili cantou pra geral, mané. Você ligou o controle? Deixa pra mim. Não tem sentido de gosto. Contigo. Vamos liberar, irmãos. Descendo da escada, a gente sai. Vamos vazar desse lugar. O lugar de uma vez, porra. A extração tá pronta. O Ghost plantou umas bombas pra ajudar a gente. Não vou te chamar de duro. Nem tenta. Eu deixo o Ghost e olha lá. Vamos ter que cruzar o bártio pra levar todo mundo. No terraço, direita! Cara, vai tomar no cu isso aqui. Vamos, família! Sniper derrubado. Puta que pariu. Pô, tava tentando ir pra trás. Tem um carro atrás de mim. E aí? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, bora! Não adianta. Também é essa, filhos da puta. Deu certo. Vamos avançar. Cadê o detonador? Pô, fudeu. Cadê o detonador? Agora apareceu a opção de detonar. Vai tomar no cu. Meu Deus. E aí? Caralho, quase que eu morro, filha. Filho da puta! Filho da puta! Tá bem. Pega qualquer coisa que seja útil pra luta, tchote. Eu vou dar cobertura de cima. O resto de vocês, esperem pelo meu sinal. Obviado. Segundo lugar! Alô, falharou! Ok, acaminhe. Vamos lá, minha família. Vamos embora! Vai ter que limpar o bátio pra matar. Pô, deu. Bora, 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 bora! Eita, porra! Fui! Não toma. Não toma. Porra, bora, bora, my family, bora! Ei, 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 ei! Ei! Tem um campo que a gente pode usar pra flanquear. A gente tem que atravessar esse muro. Eita, porra, bora, 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 bora. Eita, porra, bora. Capitão Price! Bora! Bora! Quase que virei camisa, filho. Esquece. Porra, Mike, tô sem munição, velho. Caralho, que merda. Caralho, cabecinha de ouro. Aonde? 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 Vai, 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 vai. Eu tenho que andar, mané? Eu tô maluco. Aonde eu tomei, mané? Quero matar. Cadê? Caralho, veio um chique. Ei, 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 ei. Não! Bastalha? Não, mas eu queria matar mais gente. Esses dois são nossos. Ok. Rodolfo, já pega o veículo que a gente veio. Entendido. Vamos, vaqueroso. Rudy, encontra na casa. Ok, coronel. Boa sorte. Mas quase que eu fui de arrasta pra cima. Copiado. Gas, dirijo. Ok. Vamos, sobe, vamos. Entrem. Vamos, Gas. O Shepard é um velho. Ele mandou o Graves e os Shepard pra matar a gente e pegar os vaqueiros. Eu sei por quê. A Laswell deu uma pesquisada. O que que ela achou? A verdade. A verdade. A verdade. E aí, olha o comboio. O que que é que é que é? O que que é que é que é que é? O que é que é que é? O que estamos levando agora, Grayson? Se eu falar, eu vou ter que te matar. É, eu aposto que sim. Não é nada demais, pessoal. São armas pros caras do bem. Vocês vão chegar no QG a tempo para o café da manhã. Não façam cagadas se quiserem ganhar o bônus. Me procurem quando voltar. Yep, 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 yep. Yep, 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 yep. Estão esperando notícias. Não deixe ele esperando. Desligo. Três containers. Isso é coisa pra caralho. Nada demais. Shadow 2 para o encarregado da Goldigo. Estou na escuta, 2. Tem três Shadows saindo da estrada 7 Zulu. Nenhum problema ainda. Copiado. Emprega a carga no prazo. Sem erros. Liga ou desliga. Sem erros? Eu falei que isso era importante. Olha a merda aí, ó. Olha a merda aí, ó. Três, é o Erickson. E aí? Tem um veículo na estrada. Espera, estamos chegando. Graves, é o Vance. Atenção, tem um problema. Já vamos resolver. Resolvam. A gente tem que continuar. Entendido. O reconhecimento disse que a rota dele estava livre de inimigos. Eles estavam errados. Eles viram o carregamento antes deles chegar no destino final. Não estou gostando disso. O árabe dele é horrível. E aí? E aí? De Paolo, dá cobertura pra ele. Tá bom. A gente precisa continuar. Qual é a ordem? Vence, de Paolo, vão ajudar. Caralho! Como é que essa rézinha que eu dei aqui? A gente está acertando! Mete de marcha, mete de marcha! Encarregado, manda reforços! Negativo, a gente vai lutar com o defende! General, ajuda eles! Você é a justiça do jeito! Esses caras são MPs hoje! O que porra estão fazendo aqui? Todas as estações têm MPs russos aqui! Os inimigos são russos! Pouca a merda, Grace! Tem muita gente! Grace, manda reforços agora! Encarregado, meus homens estão tomando uma surra! Mudeu! A gente não vai conseguir e você sabe, Grace! Merda! Caralho! Porra! Simplesmente! Capitão Brocha! Capitão Brocha! E aí